Nós vamos com o Beto Garcia, que está lá no Projeto Renascer, vai conversar com o Augusto Pires, que é da comunicação social. Por quê? Porque o projeto de acolhimento, junto às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, recebeu doação de colchões da empresa Marquesã. Ele vai contar um pouquinho como está funcionando esse projeto aqui em Matão. Beto, bom dia novamente. Olá, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui, direto do local onde o Projeto Renascer está instalado. Aqui na José do Monte, no Boa Vista, aqui, no Bela Vista. Eu estou aqui com o Augusto, a gente vai bater um papo com ele e vai mostrar também algumas coisas aqui do projeto. Nós estávamos até conversando aqui sobre esta parceria oferecida pela Marquesã. A Marquesã esteve aqui no local, várias pessoas representando a empresa Marquesã. Estiveram aqui no Projeto Renascer e é uma parceria muito boa. Eles fizeram aí algumas doações muito importantes, né, Augusto? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os... a audiência aí, né, da TV Matão. Aí a gente fica muito agradecido, né, de ter vocês com a gente. E é uma parceria muito importante mesmo, né, pra gente aqui do Renascer. Porque a gente sabendo de quão grande é a Marquesã hoje em Matão, quando eles entraram em contato, já era algo que nós esperávamos de chegar até eles, né. Mas foi diferente. Eles souberam do projeto, souberam de como o projeto vinha funcionando e fizeram essa parte de vir até aqui conhecer. Então, em contato com o assistente social de lá, a Marcela, o Nelson, o Maisena, eles vieram até aqui o projeto, constataram de todo o trabalho que tem sido feito pra poder ajudar essas pessoas de vulnerabilidade social aí, que estão nas ruas. E aí eles já sentiram uma firmeza, né, em todo o nosso trabalho. E aí, com isso, já fizeram essa doação. Então foram alguns colchões, utensílios de casas, né, que eles tinham lá, de algumas casas que eles trabalham e já não estavam utilizando mais. Então ajudou muito o projeto Renascer. E é uma parceria muito importante pro Renascer, né, porque a gente sabe da confiança que tem hoje a Marquesan dentro de Matão. Então nós só temos a agradecer, né, a toda a diretoria, a todo o pessoal da Marquesan, que hoje, podemos dizer que hoje faz uma parte aí do nosso projeto, né. Porque o nosso projeto também, ele não deixa de ser um trabalhinho de formiga, né. A gente vai conhecendo de pouquinho em pouquinho as pessoas, os projetos, outras empresas vão se unindo pra poder trazer uma melhor qualidade de vida pra essas pessoas aqui de Matão. Bem, todo o projeto que é lançado, né, algumas pessoas ficam ali olhando, pô, será que vai dar certo? É uma empresa de fora que vem, no caso de vocês, o Pão da Vida. Mas depois que o projeto entra em andamento, as pessoas vão percebendo, né, a seriedade com que é tratado esse projeto aqui. Principalmente porque quem for nas ruas de Matão, nas praças hoje, vai ver que diminuiu e muito, né, as pessoas em situação de rua que ficavam nesse local. E a gente vê muito dessas pessoas aqui hoje. Isso é verdade. Primeiramente, quando a gente bola um projeto pra poder atender essas pessoas, né, o primeiro fato que vem é a desconfiança mesmo da população, das autoridades, de como vai ser cuidado, de como vai ser tratado. Então, a gente pede, né, pra toda a população, pra todas as pessoas que tenham um conhecimento e queiram conhecer o nosso projeto, que venham até aqui pra ver o trabalho que tá sendo feito. Muitas das vezes a gente, em reuniões aqui do Renascer, hoje nós estamos, é, hoje não, dia 18 agora, nós completamos três meses de projeto. Então, em uma reunião nós conversamos e aí nós colocamos ali em pauta ali que muitas das coisas que estão sendo feitas aqui, eles não estão no projeto, né, por quê? Porque foi gerando ideias e criando ideias pra melhorar essa qualidade. Então, a gente tenta fazer o melhor possível pra poder atender essas pessoas com maior qualidade de vida, trazendo pra eles uma expectativa na área de trabalho, na área de poder estar voltando pro convívio social da família. E também, muitas das vezes, uma maioria dessas pessoas aí que a gente atende, elas são dependentes químicos. Então, nós fazemos um trabalho muito forte em estar encaminhando eles pra comunidade terapêutica, né, e tudo isso também acompanhado por um outro projeto junto à Associação Pão Nosso, né, que é o projeto do CARES, que ele tá vinculado aqui e depois faz o acompanhamento dessas pessoas, acompanhamento das famílias que estão lá. Então, de primeiro momento, assusta um pouco mesmo você fazer e cuidar de um projeto desse, né, tanto porque essas pessoas que estão na rua, muitas das vezes, são julgadas só pela forma de vestir, só pela forma com que ela está lá, de uma oportunidade que ela não teve. E aí, quando eles chegam até aqui e vem a mudança nessas pessoas, e vem esses trabalhos que essas pessoas estão fazendo, aí já se ganha um pouquinho uma expectativa melhor e vê que esse trabalho tá sendo feito com muito finco, né, pra poder ajudar a população de Matão e toda a região, porque nós também recebemos pessoas aqui de toda a região, de estados de fora. Temos casos aí de pessoas que estavam aqui perdidas, pessoas que estavam sendo procuradas nas redes sociais, e muitas das vezes a família não sabia onde estava. Acabou encontrando ele aqui, são dois casos, acabaram sendo encontrados aqui no Renascer e voltaram para o seu convívio social da sua família. Bem, o Renascer atendeu até hoje 202 pessoas, 19 foram enviadas para as cidades de origem, 7 foram incluídas aí, né, ao convívio social, 2 no mercado de trabalho, 34 comunidades foram enviadas para comunidades terapêuticas, e os demais estão também aprendendo alguma profissão aqui dentro, né. Tudo isso estava dentro desse planejamento, né, mas como você disse, sempre surgem novas ideias, né. Nós estamos na horta, daqui a pouquinho a gente vai deixar vocês verem a horta, por exemplo, aqui, né, muito bonita, e isso daqui também é uma terapia. Isso é verdade, é, primeiramente é uma terapia, né, porque o que que acontece? Quando eles chegam aqui, eles não têm uma expectativa, e aí o que a gente faz é direcionar eles, né. Então, essa horta aqui, que vocês podem ver, ela é fruto da mão de obra dessas pessoas que estavam nas ruas. Do mesmo jeito que nós temos aí, assumimos uma responsabilidade, né, de cuidar ali da área do bosque, e hoje se você passar por lá, você vai ver que aquela área do bosque está limpa, e foi limpa pela mão dessas pessoas, que muitas das vezes estavam lá, numa situação de vulnerabilidade, dormindo, numa situação de nenhuma condição, e hoje o que elas fazem? Hoje elas ajudam a cuidar daquele local, né. Então, a intenção do projeto é essa, é profissionalizar essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que são de Matão, aqueles que estão ficando, eles estão sendo encaminhados ou para a comunidade terapêutica, ou sendo encaminhados aí para as suas famílias, né, mas a intenção maior do projeto é essa, é fazer com que eles tenham dignidade de novo, e voltem ao convívio social, para poder estar fazendo parte da população, né. Bem, na verdade, nós até já acompanhamos algumas situações em que a polícia foi envolvida de pessoas, em situação de rua, que participaram de um delito ou outro, furto e tal, mas a verdade é que para muitas pessoas, essas pessoas que estão com vulnerabilidade, vulnerabilidade, em situação de rua, são invisíveis. É, isso é verdade. Como eu falei, existe aí um preconceito, que muitas das vezes ele é velado, né, por causa da situação que essa pessoa se encontra. Muitas das vezes essa pessoa, ela tem um estereotipo, né, de mal lavado, de um cabelo grande, de uma higiene não bem feita, então, quando ela procura um atendimento, ela chega até esse local, muitas das vezes, talvez não seja nem a população, mas ele mesmo se incomoda de ficar ali, porque existem os comentários, então isso acaba atrapalhando. E aí eles vão perdendo essa esperança, vão perdendo essa vergonha, e aí eles vão, é, não se envolvendo mais junto à sociedade. E o Renascer, ele está aqui para isso, para trazer de volta essa esperança, para trazer de volta essa autoestima a essas pessoas, para que eles possam voltar a ter esse convívio. Hoje nós temos aqui os assistentes sociais, o psicólogo, o pedagogo, e esse trabalho que eles fazem. Toda a documentação que eles precisam, não tem documentação, às vezes chega aqui sem documentação nenhuma, nós buscamos toda a documentação, junto aos órgãos responsáveis, a gente busca aí uma qualidade de limpeza, primeiro chega, toma um banho, toda a higiene pessoal é feita, depois ele vai para um lugar, para um cantinho ali, para poder dormir, para poder ter o seu descanso, então ele vai recuperando essa dignidade, estando aqui junto ao Renascer. Vamos ficar um pouquinho para cá, o Bial, vamos mostrar a horta aí, você está vendo a imagem aí da horta, é tudo, essa horta aqui é produto, para consumo das próprias pessoas, que plantam e que estão aqui. E vocês não deixam para trás nem os cachorrinhos, tem os moradores em situação de rua, a maioria deles tem o seu cãozinho, a gente vê alguns cães aqui também, nem isso fica de fora. Isso é verdade, nós notamos muito nos outros projetos que nós vimos acompanhando, de quando nós fazemos em Catanduva, e a experiência que nós temos é que, muitas das vezes, eles não vão até algum lugar, por quê? Porque eles têm um animalzinho de estimação, então nós identificamos isso, e aí quando nós acolhemos nas ruas, quando nós chegamos até essas pessoas, ah, eu tenho um cachorrinho, ele pode ir? Ele pode ir, ele pode estar no espaço, e aí a gente traz, e aí ele é cuidado aqui. Antes ele tinha um amigo, né, que seria aquele amigo que fica com ele ali, hoje ele tem aí cerca de 30, 40 amigos que estão aqui no Renascer, e todos eles passam a mão e cuidam dos bichinhos, então você pode ter certeza que até os bichinhos estão sendo bem cuidados aqui. Quantas pessoas tem aqui hoje? Quantos dos acolhidos estão aqui dentro hoje? Hoje nós temos em torno aí de 38 a 40 acolhidos aqui no Renascer, né, que estão aqui, aí nós temos mais um grupo de 10 pessoas que estão em Silvânia, na nossa república, que são direcionados ao mercado de trabalho já, e nós temos aqueles que vão para as comunidades terapêuticas, mas aqui no Renascer hoje são em torno de 35 a 40 pessoas que ficam por aqui. Ô Biel, somente homens ou tem mulheres também? Nós temos mulheres também, é uma porcentagem muito pequena, né, de mulheres que nós temos, né, mas também tem mulheres, então elas também passam pelo processo de identificação, elas ficam aqui envolvidas no local, mas também é tudo separado, né, tem um quarto específico para mulher e o quarto específico para homem, então a gente faz todo esse trabalho, né, para que não aconteça nada com essas pessoas, né, então o tratamento aqui é para que elas sejam bem tratadas, nós já tivemos casos aqui de meninas que receberam aí da população, é um dia de princesa, então às vezes chega aqui numa situação, aí a gente junto com os técnicos aqui consegue chegar num acordo, leva até um salão de beleza, ela passa por um dia de princesa, fica linda, maravilhosa, e aí ela consegue levantar a autoestima aí para poder dar um outro passo na vida. Bem, a partir dessa parceria, né, dessa doação feita pela Marquesã e pelo trabalho que vocês estão realizando, realizando, você acredita que outras empresas também possam chegar e fazer esse tipo de parceria com o Renascer? Sim, acreditamos, nós temos aí, na verdade nós já temos algumas parcerias que nós entramos em contato, conversamos com eles, então ainda está em pensamento, mas hoje a gente fica muito feliz de ter feito essa parceria com a Marquesã e como eu até comentei com os profissionais que estiveram aqui, eu falei assim, a gente sabe da confiança que hoje a Marquesa tem na cidade de Matão pelo trabalho que eles fazem. Eles vieram em um dia, no outro dia eles já fizeram a doação, já trouxeram, já registraram tudo, então é um trabalho muito rápido feito por uma equipe que eles têm lá, então isso a gente vê a confiança que eles têm de estar fazendo esse trabalho. A gente fica muito agradecido mesmo, eu queria deixar também, em nome da nossa presidente Camila Dardani, do Renato Silva, o nosso coordenador aqui, o agradecimento não somente a Marquesã, mas a toda a população de Matão e as nossas portas aqui, elas estão abertas, para que eles possam vir e conhecer. Nós temos também vereadores que vêm aqui fazer a fiscalização do trabalho, também ficam muito felizes com esse trabalho que a gente tem feito aqui e cuidado dessas pessoas, então a gente fica muito agradecido mesmo de poder estar fazendo esse trabalho aqui em Matão. Tá certo, nós estamos conversando, nós estamos falando ao vivo, direto do projeto Renascer, estamos aqui com o Augusto Bial, alguém do estúdio aí tem alguma pergunta, fique à vontade. Não, parabenizar, inclusive parabenizar não só o projeto, mas também a Marquesã por essa doação, porque na verdade ela entra na história com um insumo muito necessário e para o qual você não tem disponibilidade de compra e tudo, e ela preencheu aí um espaço muito importante, acho que isso é coisa de empresa moderna, qualquer empresa moderna, até as pequenas inclusive, dentro das possibilidades dela, tem que ter a noção hoje de que o negócio que você tem não é só para ferir lucros, é para si, para os seus trabalhadores e tudo mais, uma empresa moderna ela tem que ter inserção no seu entorno, ela tem que ter aquilo que é chamado de responsabilidade social, a empresa que tem essa noção é uma empresa moderna e que é vista por essas atitudes, porque assim como na nossa vida, mesmo que você não tenha uma empresa, a gente tem que começar a pensar um pouco mais no meio que nós vivemos e nas pessoas ao nosso redor, não dá mais para você pensar que para mim está bom que se dane o resto, não, se o resto for mal, você vai mal também, inevitavelmente estamos todos ligados hoje em dia, não dá para, o mundo está ligado, você está vendo, a crise que nós estamos vendo hoje é uma crise mundial, o mundo não está bem nas suas contas aí, entendeu? E isso é o que atrapalha a vida da gente, por exemplo, se tem uma guerra na Ucrânia e com a Rússia, nós estamos pagando o preço aqui sob a forma de coisas mais caras, se o petróleo explode lá o preço não sei aonde, se o dólar não sei o que, imediatamente reflete aqui, e não só para quem tem dólar como negócio, para mim, para você, um quilo de fubá que você vai comprar lá, de arroz e feijão, ele tem embutido ali naquele preço todo um histórico do que está acontecendo no mundo, então todos pagamos, percebe? Então não dá mais para viver pensando só no próprio umbigo, quer dizer, para mim está bom o resto que se dane, não senhor, o Brasil precisa igualizar inclusive mais as coisas, há intenções disso e a gente espera que isso vá acontecer mesmo, como falei outro dia aqui, essa situação de amparar as pessoas que precisam e tudo mais, não é só uma questão de um partido ou de um candidato, é só discurso de todos eles durante uma eleição, ou a gente ajeita a casa, ou então não tem jeito, ou na nossa comunidade a gente tenta melhorar a vida daqueles que precisam de um empurrãozinho aí para viver melhor, ou então isso se volta contra a gente mesmo, parece que não, mas é verdade, mas é verdade, não dá mais para pensar só em si, ótimo, toque aí o seu negócio, a sua profissão, mas pense que ao seu redor, é como na família da gente, você vai dizer que fica feliz, se para você está tudo bem, mas você tem um irmão que não está legal? Não, a gente fica feliz, se vê-lo feliz também e bem, é assim na vida e é assim com todo mundo, é a tal da empatia que eu falei ontem aqui, sempre confundida com simpatia, que não tem nada a ver, empatia é o que mais precisamos hoje em dia na raça humana, isto é, você se colocar no lugar do outro, porque senão não vai dar, tem que fazer nosso papel na nossa comunidade, cada um, se toda cidade fizer o seu papel direitinho, vai acabar esse negócio de andarilho para cá e para lá, eles vão de uma cidade para outra, a outra empurra para o outro, que é o que nós sempre vimos, isso não promove, eles davam lá um sanduíche para o cara, uma passagem de ônibus ou de trem, antigamente, é aí o cara vai para outra cidade, ele continua o que? Miserável. Por quê? Porque não houve aquele projeto de promoção social da pessoa, e aí, de novo, a gente com essa mania de generalizar, pode falar nesse instante, é, mas é tudo gente que não quer nada com nada, não é verdade que todos são vagabundos, não pode generalizar, tem muita gente ali, que eles aí desse projeto, já perceberam, tem, tem, até tem, mas tem uma boa parte aí, que se você der um empurrão, o cara vai para frente, e é isso que o Brasil precisa fazer, a cesta básica é bom? Bom, ajuda por enquanto, mas acaba, auxílio não sei do que, quebra um galho por enquanto, é bom? Por enquanto sim, é o que temos, mas nós precisamos pensar em promover essas pessoas, de que jeito? De várias maneiras, entre elas, educação, a principal delas, sem educação, não vai dar, pelo menos o país, devia dar condição, para que os filhos dessas pessoas, tenham um horizonte, estudando, ela consegue ter uma profissão, ela vai viver, que é a coisa mais gostosa do mundo, dela mesma, do seu trabalho, trabalho, mas isso não vai acontecer, todo mundo na vida, precisou de um empurrão, um dia, não vai falar que não, pode ver que na tua vida, um belo dia, você estava numa situação difícil, e teve alguém, que te deu aquele impulso, e era tudo que você precisava, porque daí para frente, você mesmo se virou, não foi verdade? Alguém te ajudou, no novo emprego, alguém te ajudou, a chegar numa faculdade, alguém te ajudou, na hora da dificuldade da fome, mas depois você conseguiu um empreguinho lá, um trabalho, sei lá o que, alguém te deu um empurrão na vida, e se eu perguntar bem, eu acho que até quem é muito rico, um dia teve um empurrão de alguém, não é? Um dia teve um empurrão de alguém, por alguma razão, mesmo que não tenha sido, uma ajuda econômica, uma ajuda em, entendeu? Material ou em dinheiro, porque o dinheiro não compra tudo, e um dia esse cara precisou, por exemplo, de um médico, e a saúde dele, estava correndo risco, ele precisou de um hospital, ele precisou, não adianta, por mais que você tenha o dinheiro, não vai conseguir comprar tudo, e em algum momento, alguém te ajudou, a se restabelecer, então, essa ideia, de que eu consigo, eu dou conta de mim mesmo, o mundo que se exploda, é mentira, na prática, você precisa das pessoas, você precisa da família, precisa, é a satisfação que você pode ter, de ter alguém na tua comunidade, vivendo melhor, porque você ajudou, isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, e daí, passar, fazer alguma coisa, então, esse projeto, longe de parecer pequeno, perto das grandes causas nacionais, ele é fundamental, se todos os municípios, fizerem isso, aliás, parabéns, a prefeitura, de novo, e não há razão, nenhuma, se não, pelo mérito, que a gente fala isso, porque, realmente, está acertando uma coisa, que aqui no programa, era a razão, de grandes reclamações, moradores, pessoas que moravam, perto de praças, falavam, a gente não tem segurança, eles entram dentro da casa da gente, para fazer xixi, eles não sei o que, eles incomodam, lembra disso? Era não era, Adalberto? Sim, claro. Um monte de gente, acabou isso, aqui pelo menos, não tem recebido mais, percebe? Você vai dizer que então, todos que estavam lá, eram vagabundos? Será? Né? É isso, minha gente, ainda que um ou outro, vá demorar mais, ou um dia, nem vai entender um dia, como é gostoso, você ser dono do próprio nariz, e viver dos seus próprios, do seu próprio esforço, né? É isso. Então, parabéns ao projeto, parabéns ao Marquesão, por completar, com essa doação de grande quantidade de colchões, uma necessidade que ele certamente, coisa que vai ser muito utilizada, com certeza, pois não, Alberto? É, também teve outra doação também, Da campanha da Gazal, é isso, né? Isso, é, ficamos muito felizes no dia de ontem, né? Gostaríamos de agradecer aqui, né? O prefeito Cido Ferrari, né? O secretário de Desenvolvimento Social, Luiz Tamanini, que ontem à noite fez o evento lá no ginásio, né? Para poder fazer a entrega das doações da campanha do agasalho agora, 2022. Então, nós fomos contemplados aí com uma parte, Como foi dividido a cada associação, acho que cada associação da cidade ficou muito feliz de estar recebendo essa doação, e nós fomos contemplados aí, para poder estar ajudando mais uma vez essas pessoas. E, Daércio, fico muito feliz com esse pensamento que você tem de que uma pessoa já foi ajudada. E o nosso pensamento aqui, hoje, ele é um pensamento que, muitas das vezes, quando a gente é bebê, a primeira coisa que a gente tem é uma mão dada, né? Do pai e da mãe, para poder dar o primeiro passinho, né? Então, hoje, a associação Pão Nosso e o Renascer aqui, com essas pessoas, nós trabalhamos com ele assim. Nós somos aqueles que fizemos, estamos segurando na mão dessas pessoas, até que eles possam dar o primeiro passo, o segundo passo. Às vezes tem uma cambaleada aí, né? No comecinho, mas daqui a pouco eles estão andando com as próprias pernas. É isso mesmo. Então, eu acho que, fico muito feliz desse pensamento aí, que toda a população também pense assim. Se cada um der a mão para um, nós podemos ter certeza que não vamos ter mais essas pessoas perambulando aí pela cidade, né? E também usando delas aí, para que elas sejam profissionais, descubram nelas próprias aí, os seus fortalecimentos e os seus ideais.